A partir de hoje, no sábado, começa a valer o decreto municipal e também o estadual referente à fase vermelha. Hoje a gente foi montado uma operação, tem toda a cidade que está coberta com guardas civis para atuar na fiscalização do decreto. Pela aula, a gente conta com os equipamentos como quadriciclo, viaturas e drone para monitorar aglomerações e descumprimento do decreto. A gente vai intensificar o patrulhamento com vistas a uso de máscaras e a gente de imediato faz a orientação. Caso o cidadão recusar a usar máscara, ele é autuado conforme o decreto. Está proibido banho de sol, montagem de guarda-sóis, ambulante. A única coisa que está liberada na praia para fazer é caminhada, corrida, esportes individuais. Oi, bom dia, senhor. Tudo bem? São duas coisas. É a máscara que o senhor já está vendo. Vocês são de Santos? Então, tem uma lei municipal que está impedindo que banhistas permaneçam na areia. O que está permitido é a caminhada ou andar na areia. Tá? O que nem o pessoal está fazendo aí. Tá bom? Não, não pode permanecer, tá? Já para evitar que outras pessoas venham para... O banho de mar pode, a caminhada pode. Pode esportes individuais, não pode esportes coletivos. A Guarda Civil pede a colaboração da população santista no cumprimento das regras. Caso vejam infrações, é entrar em contato com o 253 para a gente poder passar por essa fase o mais rápido possível e voltar à normalidade. A Guarda Civil pede a colaboração da população santista no cumprimento das regras.